Ok, hoje a gente vai fazer um vídeo experimental, aqui onde a gente vai só cantar e você aí vai achar a tonalidade e o ritmo e os acordes. Vamos lá então. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Ok, espero que você consiga encontrar aí a tonalidade dessa música. É uma tonalidade bem comum, assim, não é nada difícil, complicado. São três acordes apenas. O ritmo também é bastante simples. Deixa aí nos comentários se você conseguiu encontrar a tonalidade, os acordes e o ritmo. Um abração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.